Bom dia, amigos. Em sua lição de hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker estabelece a sensível diferença entre gostar e confiar. Podemos, por exemplo, detestar determinadas pessoas, mas naquilo que faz, por sua inquestionável competência, confiamos por completo. Jamais o convidaríamos, por exemplo, para almoçar nas nossas casas. Mas nos deixamos conduzir pelos caminhos que conhece, sabe e domina. O mestre diz isso da seguinte maneira, aspas, confiar num líder não implica necessariamente gostar dele, nem também concordar com ele. A confiança brota da sua convicção de pensamento e conhecimento sobre aquilo que está dizendo. é a crença em sua integridade. O que um líder disse e o que um líder faz tem que ter sintonia. Portanto, a verdadeira liderança não se baseia na inteligência, mas, e acima de tudo, na consistência, no walk the talk, fazer e comportar-se em consonância com aquilo que disse que ia fazer, como ia se comportar e se comportou e fez. É isso. Assim são as pessoas nas quais a gente acredita, ainda que eventualmente não goste delas. Bom dia e até amanhã.